Meus amigos e minhas amigas, trabalhadores e trabalhadoras da mais antiga organização sindical do mundo, a TUC. Vocês sabem o que vocês representam para a história do mundo do trabalho. Vocês sabem o quanto vocês lutaram para que a gente pudesse criar um movimento sindical nos modos em que nós temos hoje. E eu queria me associar na alegria do festival que vocês estão fazendo no Reino Unido para comemorar os mártires de vocês que em 1834 tiveram a ousadia de tentar criar sindicato e por essa tentativa de criar sindicato foram presos, escravizados e deportados. Apenas porque queria criar um sindicato. Eu queria que vocês soubessem que ainda hoje em vários países do mundo os trabalhadores são penalizados por querer se organizar. E eu espero que a partir desse festival vocês consigam eternizar essa luta de vocês para que a gente possa ter isso como exemplo para o momento político e sindical que estamos vivendo. Nós sabemos que existe uma tentativa de destruição do movimento sindical no mundo inteiro. Nós sabemos das reformas trabalhistas feitas em quase 165 países e em quase todas elas os trabalhadores perderam coisas conquistadas no século passado. Eu acho que a experiência do povo do Reino Unido, a experiência de luta dos trabalhadores e eu que tive a oportunidade de participar nos anos 80 de uma greve aí na Inglaterra, uma greve do pessoal que trabalhava em Minas de Carvão contra o governo da Margareta e Tati, sinto-me honrado de poder dirigir uma palavra nesse festival memorável que vocês estão fazendo. Parabéns ao povo do Reino Unido, parabéns aos trabalhadores e parabéns ao sindicalismo que luta para ficar em pé e luta para resgatar o direito dos trabalhadores do mundo inteiro e não perder aquilo que nós reconquistamos. Um abraço e bom festival para vocês.